Artistas e trabalhadores da cultura de Mogi das Cruzes, a Prefeitura tem um importante recado para vocês. Foi aprovado o auxílio emergencial para toda a classe artística de Mogi em virtude da pandemia de Covid-19. São duas formas de participar. Ou pelo auxílio de R$ 3.000,00 em parcela única para quem perdeu a fonte de renda durante a pandemia, ou pelos editais de premiação para ações e projetos culturais de diversas linguagens artísticas. Entre em contato pelo site da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi ou ligue para 4798-5997. Mogi das Cruzes